Música Governo prepara uma carreta para o Papa Roo, Delegação Coordenador-Geral Interino Alto Nível Institucional Visita Papa Francisco Tomás Cabral Ateten Na da União Governo prepara uma carreta própria para o Santo Padre Papa Francisco Nevese Utiliza O de Fobensão Passarane Siria e Itacitolo no Iacareta Siaba Delegação Papa Francisco Em termos de transporte, estamos preocupados com o transporte Mas não se atua na carreta siaba em uma inção do regime de um Papa O Papa é a carreta própria para o Iacareta Usa O Papa move para a Fobensão Passarane Siria Iacareta Takane Roo, Ato Sabatastolo Iacareta Estadunian Iacela, Iholatan Iacareta Pois, equipa na Vatikana Maksa Iacide Cidi Amo Papa Ato Usa Iacareta Batastolo Papa Laco Iacareta Siria Amei bahia patrimonio do Estado, Governo Unian Foti Mini Basne Hat Ato Mabel Roo, Mini Basque Iacane Iacareta Papa Mabel Bistadu Roo, Ato Amo Papa Ato Usa Amei bahia patrimonio do Estado, Iacareta Batastolo Amei bahia patrimonio do Estado, Iacareta Batastolo Iacareta Batastolo, Iacareta Batastolo, Iacareta Batastolo Coordenador-Geral Interino Alto Nível Institucional Visita Papa Francisco Tomás Cabral La Fossa Econova Montante Iacareta Batastolo Iacareta Batastolo, Iacareta Batastolo, Iacareta Batastolo També ia condição de segurança Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen